Jornal da Manhã. Essa é a sua rádio, Sementes da Boa Nova, a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Hoje é um dia especial para nós, porque sempre estamos na presença de irmãos queridos que vêm aqui contribuir com seus ensinamentos, com as suas palestras. E vocês sabem que nós estamos aí com uma extensa programação na internet, sempre às 20 horas. Na segunda-feira nós temos o estudo do Livro dos Médiuns. Na terça-feira, à tarde, às 17 horas, o programa O Evangelho no Ar, feito a quatro mãos. À noite, as palestras, né? Sempre trazendo um convidado diferente. Na quarta-feira, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência, o estudo do Livro dos Espíritos. Na quinta-feira, a gente repete o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e, na sequência, o livro O Céu e o Inferno. Na sexta-feira, novamente, nós temos palestras, sempre com palestrantes novos, né? E, no sábado, o programa Fonte Cristalina. Nós, evidentemente, estamos aí suprindo as necessidades por estarmos todos nós em isolamento, mas, de alguma forma, estamos sempre mantendo o contato. E, hoje, então, nós temos aí a presença de, da Miriam, que vai fazer a palestra, né? Desculpa, que vai fazer a apresentação e a Mônica, na sequência, que vai fazer a palestra. Boa noite, Miriam. Boa noite, Mari, tudo bem? Boa noite, pessoal. Um prazer enorme estar aqui, que Deus abençoe a todos. Então, se você quiser, Miriam, já pode fazer aí a leitura e depois a apresentação, tá bom? Ok. Então, neste momento, eu vou ler uma psicografia que tem por título Questão de Sintonia. O dia mal começa e somos chamados a testemunhar momentos de angústia e aflições. Somos atingidos quase sempre onde nossa fragilidade se faz mais franca. No trato com a parentela difícil, na condição contumaz da debilidade orgânica, no convívio e desalínio com aqueles que convivemos profissionalmente, ou na sensibilidade exacerbada que carreamos em questões emocionais particulares, que nos exorna o caráter moral, muitas vezes vacilante. Nesses momentos, geralmente, reagimos mal, ocasionando por vezes situações de desentendimento e trouxelas nos constrangendo ainda mais o coração opresso. Partindo desta premissa, o aprendiz do evangelho, incipiente ainda da moral santificada, esforçar-se-á em manter a calma e buscar na prece fervorosa o sustentáculo necessário a fim de munir-se de forças suficientes capazes de debelar toda a reação antagônica que tais ocasiões podem gerar. Desta forma, estabelece naquele momento barreiras sutis que inibem, a priori, ataques por parte daqueles que ainda jazem na escuridão, imunizando-se de forças deletérias destruidoras da paz comum, atraindo ainda para si irmãos de luz que, obviamente, lhe auxiliarão a recuperação de estado emocional estável e equilibrado. O trabalhador de Jesus jamais estará desamparado quando imbuído de sentimentos de renovação e paz. Tudo é uma questão de sintonia, que assim seja. Bem, então, neste momento, elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso pai, a Jesus, nosso mestre guia, pedindo a Jesus que nos envolva com sua luz, para que entremos em sintonia com a espiritualidade, para que possamos compreender os ensinamentos desta noite e que possamos ser envolvidos de muita paz, muito amor e serenidade. E que a luz de Jesus também envolva a palestrante da noite, que ela possa ser intuída pelos benfeitores espirituais e que possa nos trazer palavras consoladoras. Para iniciarmos os trabalhos, então, desta noite, vamos fazer a prece que o mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Bem, a palestrante desta noite é a Mônica G. Bonaparte, ela é do Centro Espírita Euripe de Barçanufo, em Pindamonhangaba, e o título da palestra é Saúde, Doença e Hospitais no Nosso Plano e Nas Colônias Espirituais. Seja bem-vinda, Mônica. Obrigada, Miriam. Obrigada ao Mário pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos, eu comecei, quando o Mário me convidou, eu tinha pensado até num outro tema, mas uma semana atrás eu achei que eu recebi isso como uma inspiração, falar sobre um pouco sobre saúde, sobre doença e sobre hospitais e sobre os médicos também, a influência espiritual, tudo do ponto de vista espiritual. Nesse período que a gente está passando, com a pandemia e com tantos sofrimentos, é inevitável que todos nós estejamos ligados a isso. Então, eu acho que estudar um pouquinho sobre isso, do ponto de vista da doutrina, vai nos fazer bem, nos fazer compreender um pouco esse mecanismo. Essa foto que aparece aí pra vocês, eu achei muito bonito, porque traduz isso que eu escrevi, a espiritualidade, uma importante aliada do paciente. Então, nós sabemos que a doença não é simplesmente física, nós sabemos quantas influências espirituais acontecem. Então, pra iniciar os nossos slides, eu coloquei uma citação do livro dos espíritos. Nessa questão, essa questão 936, eu encontrei um link com as nossas dores físicas e as dores espirituais. Então, antes da gente começar a falar do assunto, eu achei interessante a gente iniciar com uma questão do livro dos espíritos, que a pergunta é a seguinte, como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? E os espíritos respondem, impacientemente suportamos as tribulações da vida. Tão intoleráveis nos parecem que não compreendemos possamos sofrê-las. Entretanto, se a tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos quando fora dessa prisão terrena, como um doente que sofre, se felicita quando curado por haver se submetido a um tratamento doloroso. Então, entre linhas, eu acho que tem muito ensinamento, que tudo depende de como nós vamos nos comportar. Tudo depende de como nós vamos nos comportar para enfrentar, tanto espiritualmente, linkado com a saúde física. Então, eu enumerei para vocês alguns conceitos de doença. Algumas coisas importantes, com uma certa explicação médica. Eu não falei, mas eu sou médica, eu não me apresentei no início, eu sou ginecologista. Então, para mim, fica muito interessante, assim, porque eu fico comparando com as coisas que a gente vive no dia a dia e com os ensinamentos da doutrina espírita. Então, o primeiro item. Todos temos células alteradas com predisposição à doença, porém elas são desencadeadas por gatilhos. O que seriam esses gatilhos? Os gatilhos que desencadeiam a doença ou não, ou depende de como for a nossa vida, inibe a doença. Podem ser mágoa, rancor, tristezas, ou então pode ser fruto da nossa imprudência, maus hábitos de vida, como alimentação inadequada, drogas, álcool. Podem ser fatores externos, ambientais e sociais, como uma extrema pobreza, frio, fome. Ou então, essas doenças, esses gatilhos vão acontecer de qualquer forma, porque estão no planejamento da nossa vida. E no decorrer da nossa vida terrena, essa doença vai se manifestar até para a nossa evolução. O próximo item, a gente fala, a falta de saúde pode ser boa para nos alertar sobre nossos valores espirituais e morais, a perfeita saúde virá com a evolução do espírito. Então, o que isso quer dizer? Quanto mais um espírito é evoluído, quanto mais puro é o espírito, sabemos que o seu perispírito se modifica. Então, espíritos evoluídos têm um perispírito diferente, menos grosseiro, mais sutil, e muitas das doenças que passamos e que sofremos, se inicia no nosso perispírito. Ou então, ela está lá, já impressa no nosso perispírito para ser desencadeado. Então, à medida que o espírito evolui, nós também aqui na Terra vamos evoluindo, o nosso perispírito vai sofrendo a nossa influência, e ele também progride, ele se torna mais sutil, menos sujeito a influências ruins, a doenças. Então, nós também, pro nosso comportamento, podemos modificar a forma do nosso perispírito. O próximo. Os medicamentos tratam os efeitos das doenças e suas causas físicas, mas precisamos interiorizar. O que seria isso? Nós temos que buscar o nosso tratamento médico, temos que tratar as nossas causas, nossos sintomas, mas quando um doente nos procura, ou nós como doentes, como pacientes, nós temos que interiorizar, nós temos que ampliar a nossa consciência, nós temos que fazer preces. Se nós dissemos que os espíritos mais evoluídos têm um perispírito diferente, que os protege de doenças, com preces, nós vamos evoluindo um pouquinho por vez. A prece faz com que nós possamos curar o nosso perispírito, que reage, reage a essa positividade, e com isso, refletir a saúde no nosso corpo físico. Então, nós podemos dizer que a espiritualidade vai nos causando saúde. Um outro item. Então, tratamento médico deve conter uma visão holística. Se nós pensarmos nesse conceito, que o nosso sentimento, nosso comportamento, influi no nosso perispírito, que influi no nosso corpo físico, o médico precisaria saber disso também, para poder ajudar, para poder buscar um equilíbrio daquele paciente. Isso vem acontecendo. Nas faculdades de medicina, hoje em dia, muitas faculdades de medicina já comportam essa disciplina de medicina e espiritualidade. Não é medicina e espiritismo, é espiritualidade, um sentido mais amplo. E o médico, uma pesquisa, mostrou que os médicos, em geral, eles têm uma religiosidade, e são religiosos, seja qual religião for. Mas nós não fomos treinados, muitas vezes, para buscar isso no paciente, para tocar nesse assunto com o paciente, para tentar passar alguma coisa de bom. E vem mudando, isso vai mudar, e a medicina do futuro vai ser diferente, sempre aliado à parte científica de medicamentos e de diagnósticos, mas essa parte da medicina que já vem agora desde o ensino, a medicina do futuro vai ser diferente. Nós vamos ter uma visão mais como um todo do paciente. Então, na medicina convencional, as doenças são interpretadas como hereditárias, decorrentes de agentes externos, como germes, vírus, bactérias, ou uma disfunção orgânica. E a essa noção, os médicos espíritas acrescentam a lei de causa e efeito, associadas à ideia da reencarnação, que juntas constituem a noção espírita do karma. uma grande parte também das doenças, elas se manifestam em função do nosso karma. Elas já vêm impressas no perispírito as características necessárias para o desenvolvimento de determinada patologia, ou seja, quando isso ocorre, vem de dentro para fora e não externamente interpretadas de como uma doença adquirida. E a gente tem que pensar que isso não, isso não é um castigo. Isso muitas vezes aconteceu porque o próprio espírito aceitou como uma prova ou como uma expiação para ele evoluir. Depois eu vou citar para vocês uma descrição dos hospitais do livro do Memórias do Suicida. Então, lá a gente vê muito isso. Os espíritos aceitam passar por provas para vencer aquilo que eles não venceram no passado. Então, algumas doenças, a gente luta contra elas, ela vê, então, doenças têm a finalidade de aprendizado. Sim, elas têm, é um caminho para a evolução. É um dos caminhos para a evolução. Não seria um castigo. Não, mas pode ter sido escolhida, como a gente citou, pode ter sido escolhida para nos elevar. Ou como um débito que trazemos das outras vidas. Mas, de qualquer forma, nós temos que lutar, nós temos que buscar a cura. Ou se não conseguirmos a cura, nós vamos buscar conforto para passar por essas patologias. E a Terra? O item 7 que eu coloquei. A Terra está evoluindo para ser um planeta de regeneração. E talvez não precisemos mais das provas e expiações. Sim, a Terra está evoluindo e tomara que nós estejamos aqui nas próximas reencarnações, porque no livro dos espíritos diz que a Terra, quando ela estiver nessa fase de regeneração, não vão acontecer aqui, não vão nascer aqui só espíritos puros, evoluídos, mas sim os espíritos que pelo menos estão em busca, estão querendo. Então, eu acho que a gente vai ter chance de estar aqui. E, nessa fase, como nós estaremos todos em busca, pelo menos, nós teremos mais lucidez, mais equilíbrio. E, com isso, vamos diminuir o nosso sofrimento. Vamos ter mais respeito, mais ética em nossos comportamentos. Nossos corpos estarão mais harmonizados. E, com isso, teremos, então, o quê? Mais alegria. E alegria trazendo saúde. Muitas coisas, e a gente fala que está impressa no perispírito. Mas, na medicina tradicional, a gente sabe que algumas coisas estão impressas na nossa genética, no nosso DNA. Então, nós temos o quê? A nossa sequência de DNA, em dupla hélice, que é um desenho que muitos conhecem. Ali são determinados várias sequências de genes. A gente tem um estudo do projeto Genoma, que estudou quase todos os genes da nossa sequência. E muitas doenças, sim, foram descobertas, que depende do indivíduo apresentar um gene para expressar aquela doença. Mas, nós sabemos também que existe um conceito em medicina de epigenética. O que seria isso? Foi descoberto que, dentro dessas sequências lá da nossa espiral de DNAs, existe umas sequências que estão lá, que ninguém sabe ainda qual é, ela está, vamos dizer assim, inativa. Ela não tem uma função. E essas sequências que estão inativas, sem função, elas podem ser estimuladas e passarem a exercer uma função no organismo físico do indivíduo. Então, a gente sabe que até na medicina, sabemos que por alguns gatilhos, nós podemos desenvolver essas sequências para nos proteger de doença ou, de uma maneira errada, e nos causar doenças. Então, esse é um conceito de epigenética, que conforme nossos sentimentos, pensamentos, podemos modificar as nossas células, modificar a nossa genética. E olha o que é interessante que a medicina descobriu, uma modificação genética, que nós podemos fazer conforme tudo que a gente passa também, os fatores externos, e fome, exposição a produtos químicos, a drogas, essa genética modificada vai ser transmitida para os nossos descendentes. Então, que coisa importante, e que coisa importante a espiritualidade, a gente pode fazer esse link, da gente modificar a nossa genética para sermos cada vez melhores na nossa saúde física. Então, e mesmo com as doenças físicas, também podemos reagir de maneira a vencer nessa encarnação. Algumas doenças, nós não vamos conseguir curá-las, doenças graves, doenças pré-determinadas, mas nós podemos, sim, superar. A gente vê casos de doentes com câncer, que ele está lá no hospital, ele está ajudando o companheiro. Então, nós podemos, mesmo doentes, enfrentar, servir ao próximo, continuar com serviços voluntários, que isso, serviço voluntário, aumenta nossas defesas. Aprender a amar a nós mesmos, em todas as situações, e também amar ao próximo. Transformar esse conhecimento que nós estamos tendo em mudanças de comportamento. Eu conheço uma pessoa, também, muito querida, que ela teve um câncer de mama, e ela ficou careca, fez aquino, fez rádio, superou, está super bem. Então, hoje em dia, como ela é cabeleireira, o que que ela faz? Ela faz uma espécie de uma peruquinha, uma faixa e o cabelo que as clientes doam para ela, e ela faz peruquinhas para crianças com câncer. Então, se a pessoa que passou, ainda está passando, às vezes, ela faz alguma coisa para ajudar o próximo. Então, mesmo que por acaso seja uma doença que nós não vamos obter a cura, nós vamos obter a vitória aqui nessa encarnação. Vamos sair daqui melhores, e vamos voltar aqui para aquela terra regenerada que nós dissemos. Outras formas de doença, no próximo slide nós vamos ver, que a gente não pode deixar de citar dentro da doutrina, são doenças causadas por obsessores, por obsessão. Kardec já dizia o seguinte, sabemos, então, pelos ensinamentos de Kardec, que no fundo de todas as perturbações espirituais residem as fraquezas morais do perturbado, as imperfeições da sua alma, que são as portas de entrada para a influência estranha. Da mesma maneira, acontece com a saúde, quando nós temos uma fraqueza da estrutura orgânica, nós estamos mais sujeitos a pegar uma doença. Por que que a gente vê que, às vezes, alguns indivíduos da mesma família tiveram contato, alguns pegaram a doença, outros não. E a mesma coisa acontece com os obsessores. Nós podemos ter, nós todos erramos nas vidas passadas, podemos ter nossos desafetos, mas se nós estamos melhores, se nós vibramos melhores, nossas emoções, nossos sentimentos, talvez nós não sejamos acometidos por doenças desse tipo, causada pelos obsessores. E ao contrário até, às vezes até um obsessor se convence de que nessa vida estamos reagindo de maneira melhor. Em alguns livros do Chico, a gente vê isso, o obsessor aprendeu a conhecer aquele inimigo de outras vidas como uma pessoa boa, como uma pessoa melhor, uma pessoa também regenerada. E no espiritismo, nós citamos duas causas de obsessão por causa moral. A gente pode dividir isso, assim, didaticamente. Uma doença por obsessão de causa moral acontece, às vezes, quando esse espírito é um espírito imaturo, são pacientes pouco adiantados moralmente, com o psiquismo ainda dominado por pensamentos inferiores. Então, se não são dominados por pensamentos inferiores, esse padrão de pensamentos atrai também espíritos imperfeitos, que sentem afinidade por aquele ser. Esses seres que são obsidiados, às vezes, desenvolvem doenças, verdadeiras doenças. E às vezes nem percebem que eles dividem a sua vida mental com um outro espírito, com um espírito inferior. Ou então, são espíritos que, eles não são tão imaturos, mas quando chegaram aqui, eles foram mal orientados. Então, espíritos mal orientados encontram-se, nessa descrição, pacientes que tiveram uma educação, uma educação aqui na Terra, deficitária, no celular, na religião, ou na escola, a inferioridade do mundo terreno, seus costumes e sistemas educativos estimulam no ser humano o desenvolvimento das paixões que o afastam de Deus. Então, essas pessoas, elas são mal orientadas, têm condutas desregradas, levando também àquela sintonia com espíritos inferiores. Então, aí a gente pode tirar também o ensinamento da responsabilidade que nós temos aqui como pais, como professores, como líderes religiosos também. Então, essa pessoa se perde, se perde nas paixões terrenas. Talvez não, ele não era um espírito tão imaturo, mas ele se perdeu. Então, isso é muito importante para nós também pensarmos na nossa responsabilidade nessa situação, porque também vamos responder por isso no futuro, por esse mau encaminhamento dos filhos, ou das pessoas que nos foram dadas para serem orientadas. A gente pensando nisso, eu pensei também nos hospitais. Por quê? Por experiência própria, a gente percebe muitos fenômenos acontecem espirituais dentro dos hospitais. Nos hospitais terrenos e nos hospitais espirituais. Nos hospitais terrenos, são locais de muito trabalho, de trabalho intenso, mas onde também ocorrem muitos sofrimentos e também muitas alegrias. E por isso, o amparo espiritual é muito presente, é muito presente. Eu acredito que os hospitais são, assim, um local de um trabalho espiritual intenso também para os espíritos benfeitores. E nos hospitais espirituais, geralmente a pessoa que desencarna, ela vai acordar muitas vezes num hospital extra físico. E esse hospital é uma transição, faz com que essa pessoa fique ali para compreender essa passagem que ocorreu. E dali, ela se recuperando, seja qual for o motivo do seu desencarne, ela vai ser encaminhada para o local correspondente ao seu nível de evolução. Mas nós temos muitas citações, que eu vou colocar algumas mais no final para vocês, de hospitais no plano espiritual. Que linda descrição que eles fizeram. Então, nossos pensamentos, as nossas emoções, elas plasmam energeticamente no nosso corpo espiritual. E a somatória de tudo isso que pensamos, que sentimos e que fazemos durante a vida terrena, vai nos refletir depois no nosso caminho, para o local que nós vamos ser encaminhados depois que passarmos por esse hospital espiritual na vida, depois da nossa morte. Esses próximos dois slides eu coloquei porque é um livro, um livro dessa autora, Regiane, que ela descreve uma situação em que ela estava dentro do hospital acompanhando sua filha. E em dois quadrinhos ela descreve, assim, uma riqueza de detalhes de tudo o que acontece no hospital, por isso que eu coloquei ele inteiro. Eu vou ler para vocês porque eu acho que vale a pena. Então, ela fala o seguinte, ela fala há dois dias estou acompanhando minha filha que está internada em um hospital com infecção intestinal. Nunca passei tanto tempo dentro de um hospital e com esse tempo de sobra comecei a perceber mais o hospital do ponto de vista espiritual. Vamos primeiro ao lado bom se ver. Existem vários espíritos, também de jaleco branco, que auxiliam os médicos e enfermeiros. E existem também alguns espíritos que aqui estão para estudar para a próxima reencarnação. Existe também um intercâmbio de seres de outras dimensões para estudar a estrutura do nosso corpo físico. Outra coisa que não passou desapercebido foi o momento do desencarne. No período da noite, em desdobramento, pude ver pontos luminosos dentro de três quartos. O hospital fica ao lado de outros hospitais. Claro que ela é uma médium, né? E olha que lindo, ela fala isso, que o hospital está ao lado de outros hospitais. Então, esse hospital, nosso terreno, faz link com os hospitais espirituais. E estamos dentro de um amparo grande. Aí ela continua. Tivemos uma visão bem ampla. Vi também mentores de alguns pacientes que, ao pé da cama, oravam e aplicavam a energia de cura para aliviar a dor, completando a medicação física do hospital. Ah, a maternidade. Que coisa linda o trabalho. No nascimento, também vemos os familiares espirituais que querem acompanhar esse momento. Já os pontos negativos que me deixou tocada. Vi doente com o obsediador ao lado ou junto ao perispírito da pessoa numa simbiose. Vi alguns sugando as energias, deixando assim o paciente mais fraco. Aliás, alguns, aliás, só estão aqui por esse motivo, por causa do obsessor. Aí ela fala que isso é uma visão geral, que ela vai contar isso mais em outros casos. E ela termina assim. Mas já podemos imaginar a importância da nossa prece e fé em Deus em todos os momentos. Deus ampara a todos que o buscam. Deus unipotente, uniciente e unipresente está em todos os lugares. basta acessarmos a ele. Então eu achei isso tão bonito, porque foi assim um resuminho que ela fez para começar o livro dela, depois ela conta vários casos. E eu achei que ela descreveu assim quase tudo, né? Que inclusive ela falou do obsessor ali causando doença, que às vezes o único motivo daquela pessoa está ali é que ele perdeu todas as suas forças. Aí nessa foto, a gente sabe que durante cirurgias, nos atos médicos, os médicos são muito intuídos, muito intuídos. E quando a gente começa a perceber mais essa situação, a gente passa por situações bem bonitas, assim, na medicina. E assim, como experiência própria, assim, eu digo que às vezes, quando a gente está numa cirurgia, como essa foto, passa por, às vezes, uma cirurgia difícil, uma situação delicada, um sangramento, e você continua, e depois que passou aquela emergência, a sensação que eu tenho, já conversei isso com o meu esposo, que é médico também, é que, nossa, mas parece que uma parte daquilo eu não lembro. Parece que uma parte do que eu fiz naquela hora da emergência passou meio que desapercebida, então a impressão que não fui eu. Então, é incrível, assim, incrível como isso é, dá para ser notado. Mas, se a gente leva a vida numa loucura, sem pensar, sem fazer prece, sem pedir proteção nesses momentos, talvez a gente não perceba. Mas o médico vai ser intuído e vai ser protegido, mesmo que que ele não perceba, mas a gente pode se tornar mais consciente. Continuando, então, falando dos médicos, aí eu não podia deixar de citar o Bezerra de Menezes, que é o nosso patrono, né, viveu de 1831 a 1900, ele foi chamado médico dos pobres, porque ele atendia gratuitamente as pessoas que não tinham condição de pagar pela consulta. Tem umas histórias também que contam que o Bezerra de Menezes, ele, uma certa situação, ele doou, os médicos antigos, eles, na formatura, eles ganhavam um anel de formatura, de esmeralda, e o médico andava com aquele anel, e uma certa situação, ele doou o anel de formatura para uma família que tinha uma criança doente e não tinha condição de cuidar, para a mãe poder comprar medicamentos para o seu filho. Então, ele era, assim, especial, né, uma pessoa que foi especial na Terra e até hoje trabalha no plano espiritual e ajuda muito no Brasil, e não só no Brasil, a gente teve na Argentina, visitamos centros espíritas que eles têm, assim, até busto do Bezerra de Menezes, porque os médios de lá sabem que o trabalho dele, da equipe dele, é intensa. Então, todos os médicos devem buscar excelência técnica, aliada a uma prática humanizada, mas entendo que essa busca está vinculada mais ao caráter do profissional do que suas, do o que muito é citado em algumas obras espíritas, é que o que interessa mesmo é o caráter do médico. Nós podemos ver médicos, assim, materialistas, que não pensam que não tem nenhuma religião, que não acreditam em nada, só que comportamento moral elevado, um caráter, e eles são o quê? Médicos mais protegidos, mais auxiliados. Então, mesmo que ele não saiba, mesmo que ele se diga um materialista, o que conta é a moral. Então, mesmo sem ter conhecimento dessa realidade, nós médicos estamos sempre acompanhados, somos intuitos por colegas de outros planos da existência. doença. Enquanto nós vamos cuidando do corpo físico, com certeza esses médicos que estão ali para nos intuir, estão cuidando dos corpos energéticos, do corpo vital e do espírito dos nossos pacientes. E a gente ia, então, falar um pouquinho dos hospitais das colônias. Então, nós sabemos que no Brasil existem muitas colônias espirituais situadas acima de várias cidades. Existe até um mapa de colônias com seus nomes, que foram recebidas por médiums, né, e com toda descrição de como ela é. E sabemos que as colônias espirituais, elas têm algumas vocações. Algumas são mais direcionadas para colônias correcionais, outra para desenvolvimento de estudos, outras colônias são socorristas, outras são científicas, mas o que a gente vê é que na estrutura básica dessas colunas, dessas colônias, todos possuem sistema de defesa, todas as colônias, sistema de defesa, escolas, parques, locais de reunião e hospitais. Então, as colônias todas, mesmo que ela tenha uma vocação diferente, elas possuem hospitais. Então, agora que eu falei para vocês do livro Memórias do Suicida, esse livro escrito pela Ivone Pereira, ele é lindo, lindo, é um livro muito forte, muito intenso, acredito que muitos de vocês já conheçam. Quando eu não li, eu escutei o livro como novela, e é assim, apaixonante. E ele é um espírito do Camilo Cândido Botelho, que é um suicida, e ele conta toda a sua trajetória depois do suicídio, os ensinamentos, como ele se recuperou, e ele, mesmo que isso impressione um pouco algumas pessoas, aquele momento, logo no início, onde ele vai para o Vale dos Suicidas, os ensinamentos que tem por trás dessa história, assim, são profundos. E ele descreve, em várias situações, a situação do hospital onde ele está, na colônia. Então, ele cita sobre a colônia, sobre o Hospital Maria de Nazaré. Então, ele fala, o Hospital Maria de Nazaré, com seus edifícios, que apresentam muita beleza, amplas colunas, torres, terraços, onde florescem trepadeiras, se enroscam, acentuando agradável em estética. Penetramos galerias magníficas, ao longo das quais, portas largas, envidraçadas, com cachilhos levemente azuis, deixavam ver o interior das enfermarias, o que vinha esclarecer que o enfermo jamais se reconhecia a sós. Aí, essa próxima foto que aparece, não está no livro, mas eu achei essa foto e achei, assim, que parece que ele está descrevendo o Hospital Maria de Nazaré, com árvores, trepadeiras, flores, e com as enfermarias envidraçadas. Então, acredito que os hospitais lá no plano espiritual são, assim, bem bonitos, acho que mais bonitos que os nossos, até. Depois, ele continua ainda. No Hospital Maria de Nazaré, o enfermo, rodeado das emanações mentais revificantes, de seus tutelares de dirigentes, visitados por ondas magnéticas salutares e generosas, que visavam beneficiá-lo. Então, são umas frases que eu tirei, que ele cita o hospital e que eu vejo, assim, a grandeza do que ele sentiu dentro de um hospital espiritual. Aí, no próximo, ele cita o seguinte, que lembra que a gente disse que algumas coisas já estão predeterminadas para a nossa próxima vida. E ele, então, quando ele se prepara para reencarnar, ele comenta isso, que no departamento hospitalar, o departamento hospitalar acompanhará a evolução do meu próximo futuro envoltório carnal. Desde o embrião, do sagrado escrínio genético, até os derradeiros instantes da agonia e da separação do meu espírito, do fardo que arrastei para a recuperação do tempo perdido com o suicídio. Então, ele disse que ele vai ser, tá tudo programado já, desde o embrião, desde a genética dele, até ele desencarnar de novo, para recuperar o tempo com as lições que ele vai passar, por tudo que ele vai, que vai acontecer, eu não vou contar muito para não estragar o livro de vocês, até porque ele, ele se submeteu a um suicídio, né, que é uma transgressão da lei de Deus, então ele vai, de novo, passar por algumas situações para que ele consiga recuperar o tempo perdido. O próximo é nesse livro Lírios de Esperança, pela autora espiritual Hermance Dufo, que ela dá notícias detalhadas do Hospital Esperança. Esse hospital, ele é sediado na psicosfera astral da Terra e ele foi fundado por Eurípides Barçanufo, na década de 1920, no século passado, e esse desenho que vocês veem aí, é muito interessante, porque é o formato do Hospital Esperança no mundo espiritual. Esse formato do hospital visto de cima, ele lembra um catavento, com cinco hélices, e é uma homenagem que Eurípides fez à nossa galáxia. Cada hélice é um pavilhão, e no centro nós podemos ver um vitral, uma cúpula, que é a parte mais nobre do hospital, e ela descreve no livro que nessa cúpula, aonde acontece a comunicação com esferas mais elevadas, naquele centro onde parece uma estrela, é um vitral, e ali é que se faz a comunicação do plano espiritual com esferas mais elevadas. Então, que lindo, que lindas descrições, né? Depois, no outro livro, que é Painéis da Obsessão, que é um livro do Divaldo Franco, ele, esse eu gosto porque é da minha especialidade, então ele fala, a gestante, sem se dar conta do desastre, após ser liberada juntamente com o filhinho dos liames carnais, passou a sentir dores, sendo então conduzida para o centro cirúrgico de um hospital, na esfera extrafísica, e adormecida foi submetida a uma cesariana, tal qual conhecemos na terra, e o recém-nascido foi colocado no leito ao seu lado. Então, no próximo slide, tem um outro livro, que são, que é um livrinho, Gestação no Plano Espiritual, do Emmanuel Alves da Silva, ditado pelo Espírito do Senhor Mariano. Nesse livrinho, ele fala também, ele cita muitos partos normais e cesarianas que acontecem nessa instituição, que é as filhas de Nazaré. Essa instituição, ele conta com detalhes no livro, que é um hospital, e é situado acima de sacramento, e que eles recebem mulheres que sofreram e vieram a desencarnar devido a partos, abortos, doenças ginecológicas, estupro, tudo vinculado à parte feminina. E ele descreve vários partos cesarianas, eu fiquei, assim, pensando em pleitear uma vaga, para continuar trabalhando lá no plano espiritual. Quem sabe, né, se for permitido, a gente pode pleitear uma vaga em algum lugar. E aí, a gente pensando em toda essa evolução que existe no plano espiritual, com certeza, a gente vai ter uma medicina no futuro diferente, uma medicina com recursos que hoje em dia a gente não dispõe. Então, para falar disso, eu vou citar o doutor Paulo César Frutuoso. O doutor Paulo César é um médico oncologista, ele trabalha, trabalha muitos anos nesse lar, o lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro. E lá, ele teve uma experiência magnífica, assim, com as sessões de materialização. Não só materialização, mas com essa incorporação que ele cita nesse, nessa entrevista que ele deu, ele cita que é uma entrevista, que é uma incorporação completa. Ou seja, o que que acontecia lá? Ou o espírito se materializava com a doação de energia de um médium, um médium de efeito físico, isso não é uma coisa comum de acontecer, materializava e operava os doentes, que ele era um dos médicos, oncologistas, que separava esses doentes, doentes muito graves, a medicina não tinha mais recurso, eram levados. E também, ou ele não se materializava, mas ele fazia uma incorporação, que ele cita aqui, vou ler pra vocês também esse pedaço, porque é bem, bem interessante. E ele, ele conta no primeiro livro dele, que é a face oculta da medicina, todos esses fenômenos que ele assistiu. E ele conta como médico. Então, no começo, ele era até um pouco cético, apesar de ser um espírita, e depois ele vai aprendendo tudo que o espírito vai tendo mais liberdade com ele, contando pra ele tudo que é feito. Então, ele fala, com a posse, nessa incorporação, com a posse completa do veículo físico do sensitivo, os médicos espirituais podem orientar energias extrafísicas, de forma inteligente, executando diversos procedimentos, inclusive as chamadas cirurgias hiperfísicas, aquelas que ultrapassam os limites físicos dos corpos humanos. Com a sua força mental, inteligentemente direcionada, associada a seus supersentidos, como por exemplo, visão por transparência, microscópica e ultramicroscópicas, eles promovem a desintegração de tumores, a extração de peças orgânicas defeituosas e sua substituição por próteses ectoplasmáticas, e a desobstrução de vasos sanguíneos, eliminação de corpos estranhos, parasitras e muitos outros prodígios, que certamente farão parte do arsenal terapêutico do futuro. Então, hoje em dia, tudo que acontece, por exemplo, uma cirurgia de prótese cardíaca, hoje em dia a medicina faz isso, são próteses metálicas de outros materiais, que o cirurgião tira aquela válvula defeituosa do coração e implanta uma prótese. Isso ele, o espírito realiza com uma prótese feita ali na quela hora, pelo ectoplasma doado por todos que estão na sala e pelos médios de efeito físico. Ele consegue chegar no coração, ele conta no livro dele que nessa cirurgia, especificamente da troca de válvula, ele deu a válvula que ele retirou para o doutor Paulo, que mandou para um laboratório aqui na terra analisar. Depois, num outro encontro, ele falou, mas você nem precisava ter tirado, se você pode desmaterializar o que está ruim e materializar um tecido novo. Ele falou, não, eu não precisava mesmo, eu só fiz isso para vocês acreditarem. Então, porque nós ainda, apesar de nós participando de experiências como essa, somos muito descrentes ainda. Então, assim, o livro dele também eu recomendo para quem se interessa por esse assunto, é muito científico, mas ele conta de maneira que todo mundo acompanha e, assim, emocionante mesmo o que a medicina vai se tornar no futuro, com certeza. Então, essa foto aí também diz respeito ao amparo, né, que nós temos, os protetores do paciente, os nossos protetores que estão lá presentes. E, para terminar, eu resolvi terminar do mesmo jeito que nós começamos com uma parte do livro dos espíritos, eu resolvi terminar com essa questão, 257, que o título é Ensaio Teórico da Sensação dos Espíritos. Tem muito a ver também com o nosso tema, com a nossa aula. Então, ele diz, os sofrimentos desse mundo independem algumas vezes de nós, muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem a seus excessos, a sua ambição, numa palavra, as suas paixões. Aquele que sempre tivesse, que sempre vivesse com sobriedade, de que nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas atribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos, porque passa, são sempre consequências da maneira porque viveu na Terra. Certo, já não sofrerá mais de gota, nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos, que nada ficam a dever àqueles. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Que quanto mais livre estiver da influência desta, ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Então, eu acho que isso diz tudo, faz um resumo do que a gente falou, que a gente pode, a gente tem esse poder de resolver a nossa situação enquanto estamos aqui. Libertarmos dessa, das nossas más influências nessa vida atual. A gente pode e a gente tem que tentar. Então, agradeço vocês muito pelo convite, espero ter trazido alguma coisa interessante para vocês, eu também, quando quem mais fala, que mais aprende, né? E aí, para terminar, eu coloquei uma prece, a prece de amor de Emmanuel, que foi cantada pela Elisabeth Lacerda, que eu acho que é muito bonita e vai servir para o nosso encerramento. Obrigada. O que é isso? O que é isso? Amém. 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 Onde te encontres na vida Deus te ilumine com quem esteja seguindo nosso Senhor te guie no que fizeres não peço ao bom Deus que possa te amparar e em cada palácio teu a mão de Deus virá te abençoar como estiveres agora nosso bom Deus te guarde como estiveres pensando nosso bom Deus te use amém. 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 Se fizeres bem, peço ao bom Deus que possa te amparar E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar No que fizeres bem, peço ao bom Deus que possa te amparar E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar Mônica, minha querida, muito obrigado. Que Deus te abençoe por essa maravilhosa palestra Que já está com um monte de repercussão, eu já estou colocando para vocês darem uma olhada Todo mundo adorou, muitas pessoas agradecendo E que você esteja sempre conosco, nos apresentando esses ensinamentos tão importantes para nós Tá bom? Que Deus sempre te abençoe Nós é que estamos agradecendo com toda, vamos dizer assim, a gratidão Porque realmente esses assuntos são muito importantes E a gente precisa ter esse conhecimento Tá bom? Obrigadão mesmo Bom, Miriam, se você então faz para nós o encerramento, né? Para a gente já ir fechando mais este dia maravilhoso Primeiramente agradecemos aí a Mônica, né? Pela palestra e pela reflexão que você nos despertou Deus te abençoe Obrigada Bem, neste momento então, ainda em sintonia com o Plano Maior Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai A Jesus, nosso Mestre e Guia Aos nossos mentores e benfeitores deste trabalho Por mais essa oportunidade de aprendizado Que possamos nos sentir revigorados, repletos de amor, paz e serenidade Vamos neste momento vibrar Emanar energias de paz, amor e fraternidade ao nosso planeta Que passa por essa prova Vibremos pelos nossos governantes Que sejam sempre intuídos, amparados e guiados a fazer o bem coletivo Vibremos por todos os trabalhadores que estão na linha de frente dessa pandemia Que sejam amparados e sustentados com muito amor Vibremos por todos aqueles que sofrem perseguição Seja por raça, gênero ou religião Que possam se sentir envolvidos por teu amor Vibremos por nossos irmãos que enfrentam problemas com as drogas Ou qualquer tipo de vício Para que possam se libertar Vibremos por nossos irmãos que estão enfermos Nos leitos de hospitais Que possam ser amparados e revigorados Vibremos também por nossos irmãos que estão nos presídios Vibremos nos asilos, orfanatos Vibremos por nossos irmãos que vivem nas ruas Que todos sejam amparados e envolvidos com todo amor Vibremos por esta casa e por seus trabalhadores Para que continuem firmes no propósito de servir a Jesus Vibremos por nossos familiares Amparando a cada um com muito amor e serenidade Vibremos por nossos entes queridos Que já desencarnaram Que continuem em sua caminhada E pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos Que nos ampare e nos fortaleça Para sempre estarmos focados no propósito de perceber E de aproveitar todas as oportunidades de aprendizado E assim trilharmos aí no caminho para a evolução Senhor Jesus, envolva-nos com a tua luz Pai nosso que estás nos céus Seja santificado, seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Não nos deixeis, Pai, cair em tentação Mas livra-nos, Senhor, de todo o mal Que assim seja, graças a Deus Bom, então vamos aí nos despedindo E todos aqueles que estiveram conectados conosco Que tenham uma boa noite de sono E amanhã novamente estamos aí Esperando sempre a audiência dos nossos queridos ouvintes Que Deus abençoe a todos Abençoe aí a Mônica e a Miriam E que possamos estar sempre conectados Nesses elos de amor e fraternidade Boa noite a todos Que Deus abençoe agora e sempre Boa noite Boa noite a todos Obrigado.